Estou com saudades da minha casa Ainda não estive lá Mas sei que é o meu lugar Uma nova cidade está preparada O meu endereço é o céu, a minha morada E lá quero te ver, Jesus Quero te conhecer Eu quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrima Todos os joelhos te dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo Santo, santo, santo Todos os joelhos te dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo E lá quero te ver, Jesus E lá quero te ver, Jesus Quero te conhecer Eu quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrima Não haverá mais lágrima Santo, santo, santo Na Nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata 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 A hora vem É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo E todos os joelhos te dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo E até a canção que iremos cantar Obrigado E é a canção que iremos cantar